O que as pessoas acreditam prevalece sobre a verdade. Para começar, observe essa imagem. Vamos voltar a ela daqui a pouco. Mas, para ajudar na reflexão, pense nessas perguntas. Como saber o que é a verdade? Será que é possível que várias verdades existam ao mesmo tempo? Eu sou o Alisson, e no Super Leituras de hoje você vai duvidar até de você mesmo. Mas, vou te mostrar quatro sinais para te ajudar nesse caminho. Você talvez já tenha ouvido falar sobre o conto Dentro de um Bosque, publicado em 1922 pelo escritor japonês Yoronosuke Akutagawa. A história mostra sete diferentes versões do assassinato de um samurai, cada uma contada por uma testemunha do crime. As diferentes versões confundem o leitor, criando uma complexa visão dos fatos. Ou, talvez você se lembre dessa história com um nome diferente, Hashomon. Na década de 50, o cineasta japonês Akira Kurosawa adaptou alguns contos de Akutagawa para o cinema no filme Hashomon. O filme conta a história de um assassinato sob o ponto de vista contraditório de algumas testemunhas. Cada testemunha conta sua versão do crime. Todas as versões são plausíveis, porém, diferente das demais. Isso deu origem ao conhecido efeito Hashomon. Situação em que indivíduos fazem relatos significativamente diferentes, mas igualmente possíveis sobre o mesmo evento. Ou seja, fornecem diferentes perspectivas e pontos de vista sobre o mesmo incidente. Muitas vezes é usado para destacar que as percepções das pessoas sobre um determinado evento podem variar com base em suas experiências pessoais e individuais, sem que ninguém esteja mentindo conscientemente. Para te dar um exemplo, vou contar a parábola Os Cegos e o Elefante. A história teve origem na Ásia e conta que numa cidade viviam sete sábios cegos, que davam conselhos para a população. Um dia, chegou à cidade um comerciante montado num belo elefante africano. As pessoas nunca tinham visto o animal daquele, nem mesmo os sábios. Por isso, naquele dia todos saíram para vê-lo. Os cegos rodearam o elefante e tentaram descrevê-lo. Um deles toca na tromba e diz que o elefante é como uma cobra. O segundo toca a perna e afirma que o elefante é como uma árvore. O terceiro apalpa o dorso e diz que é como uma rocha. Para o cego que estava com a mão na orelha do animal, ele se parecia com um leque. Aquele que colocou a mão na lateral afirmou que era como uma parede. Outro, que sentiu o rabo, descreveu-o como uma corda. O último sentiu sua presa, afirmando que era como uma lança. Há diversas versões da parábola, mas todas com o intuito de mostrar que a experiência subjetiva de alguém pode ser verdadeira, mas ela é limitada e podem existir outras verdades. Este efeito pode ser percebido no dia a dia. Por exemplo, imagine que você está conversando com seus amigos sobre o parque da sua cidade. Você disse que o parque é um lugar lindo, muito agradável para passear e relaxar. Já sua amiga relata que é um lugar cheio de mosquitos e com muito mato. Viu só? O parque é o mesmo, porém, a maneira que você e sua amiga o descrevem é bem diferente. Para uma terceira pessoa que está observando a conversa, ficará o dilema se o parque merece ou não uma visita. O efeito também pode impactar a percepção de um evento complexo no mundo. Em 2015, após uma conferência sobre segurança entre os Estados Unidos e países árabes, os relatos da mídia foram muito discrepantes. Alguns disseram que o evento correu muito bem, enquanto outros relataram que foi um grande fracasso. Não por menos, Nietzsche afirma, As convicções são cárceres, mais inimigas da verdade do que as próprias mentiras. O efeito Rashomon geralmente acontece sob duas condições. 1. Não há evidências que comprovem o que de fato aconteceu. 2. Existe uma pressão para chegar à conclusão, geralmente por parte de alguma autoridade, tentando chegar à verdade definitiva. Mas será que existe mesmo uma única verdade definitiva? A história do filme ressalta a complexidade da verdade e da memória humana. Preste atenção. Há alguns anos, cientistas que estudam a memória, revelar o que tentar recordar algum fato torna nossas memórias suscetíveis a mudanças. Em outras palavras, toda vez que você se recorda de alguma memória, ela está vulnerável a sofrer alterações. Por muito tempo, acreditava-se que a nossa memória seria como uma biblioteca cheia de livros, com recordações de eventos da nossa vida. Toda vez que quiséssemos relembrar algo, seria apenas abrir o livro e depois guardá-lo novamente na estante. Porém, os cientistas descobriram que nossas memórias se parecem mais com arquivos em um computador. Toda vez que acessamos o arquivo, podemos editá-lo e devemos salvar uma cópia antes de fechá-lo. Ou seja, reforçamos uma determinada memória toda vez que nos recordamos dela. Além disso, também podemos modificá-la. Agora vejam que curioso e bizarro até. Você sabia que é possível criar falsas recordações em uma pessoa? Em um dos primeiros experimentos do tipo, psicólogos utilizaram métodos baseados na psicoterapia para plantar uma falsa memória nos voluntários da pesquisa. Os pesquisadores disseram que quando os voluntários eram crianças, aos 5 ou 6 anos de idade, eles ficaram perdidos em um shopping e foram resgatados por uma pessoa idosa e levados de volta aos pais. Em sua palestra no TED Talk, a pesquisadora Elizabeth Loftus conta que conseguiram plantar essa memória em cerca de um quarto dos voluntários que participaram do experimento. Um deles chegou a relatar que o idoso que o resgatou vestia uma camisa de flanela. Parece inacreditável, não é? Será que você se lembra de coisas que simplesmente não aconteceram? Esse estudo foi reproduzido de diversas outras formas pelo mundo. Pesquisadores do Tennessee plantaram a falsa memória de que quando crianças, os voluntários quase se afogaram e foram resgatados por um salva-vidas. Já no Canadá, pesquisadores plantaram a falsa memória de que um animal perigoso atacou os voluntários quando crianças e tiveram sucesso em cerca de metade das pessoas. Outro estudo conseguiu até mesmo fazer com que as pessoas acreditassem que haviam cometido um crime. Isso pode explicar algo que já sabemos. A nossa memória geralmente não é uma narradora confiável. Podemos incorporar informações de fontes externas, como de outras pessoas, ou até mesmo notícias em nossas recordações sem percebermos. A nossa recordação é influenciada por nossas experiências anteriores e vieses pessoais. Agora, vamos rapidamente aos quatro sinais, quatro vieses, que podem influenciar nossa memória e a interpretação dos fatos. Um, viés egocêntrico. Pode nos influenciar a reformular nossas memórias de forma a deixar nossas ações mais positivas. E quando nos lembramos do evento depois, geralmente nos lembraremos da memória mais positiva, no lugar da experiência original. Dois, cascata da disponibilidade. Você provavelmente já ouviu a frase de que uma mentira repetida diversas vezes torna-se uma verdade. Essa frase reflete bem este viés, que diz que a crença da maioria ganha mais relevância através da repetição. Se ouvirmos uma notícia repetidas vezes, é bem provável que a gente se lembre dela com mais facilidade depois de um tempo. O nosso estado emocional pode facilitar o acesso a algumas memórias. Você estudou muito para aquela prova importante e na hora da prova, BUM! Deu um branco. Ou então, ficou sem palavras diante de uma pergunta inesperada do seu chefe. Esses são alguns exemplos deste viés. Você já teve a impressão de se lembrar de algum evento da sua vida, mas depois se deu conta de que se lembra mesmo é da foto registrada no álbum de sua família? Antes de voltar à imagem que mostramos no início do vídeo, é bom deixar claro a importância do caminho do autoconhecimento. A melhor forma de trilhar essa jornada é por meio da filosofia na prática. Para conhecer o nosso passo a passo nessa direção, basta clicar aqui ou no primeiro link da descrição. Agora, vamos voltar à imagem que mostrei no início. Afinal, é um 6 ou um 9? Quem tem razão? Bom, esse não é o ponto. Conhecer novas perspectivas de uma questão pode nos auxiliar a entender melhor uma determinada situação e mesmo nos ajudar a alcançar um consenso diante de um conflito ou problema. Clicando aqui, você ganha uma surpresa incrível do Super Leituras. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima!